Olá pessoal, mais um vídeo de unboxing, review e acessórios que eu vou mostrar para vocês. Esse eu adquiri na Shopee e vou mostrar para vocês esse modelo aqui, o Smartwatch Ultra, que liga com a logo da maçã e ele vem com o aplicativo X-Rowning e é uma versão atualizada, muito top, que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, antes de começar, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, se ainda não for inscrito, também ativa o sininho das notificações, nos sigam nas redes sociais e também participem do nosso grupo do Telec. O link desse modelinho aqui vai ficar na descrição do vídeo junto com o review completo, tá? Então, vamos lá, começando aqui com o box da caixa Ultra Titanium Case 49mm, é a estética bem fiel do Ultra da Apple, que é a caixa bem bonita. Vamos abrindo aqui, já tem o manual, o manual com todas as instruções do relógio, pulseira, pulseira ondulada, agora vamos ver aqui o relógio, aqui é o carregador por indução, coloca dessa forma no relógio, e agora vamos para o mais importante, que é o relógio, né gente? Bom gente, esse é o relógio, olha a estética dele, como é linda, trava de pulseira funcional, tem com os parafusos, o mesmo estilo do Apple Watch Ultra. Ele liga no segundo botão, inicia aqui pedindo para configurar no aplicativo, aí você vai abrir a câmera do celular, vou demonstrar aqui no iPhone, ele é compatível para Android e OS, tá gente? Então já baixa aí o aplicativo, deixa ele baixando, eu vou mostrando aqui as funções que vem nele, depois eu mostro o aplicativo, as watch faces novas que vem nele. Olha, a tela já mudou bastante, a tela dele é infinita, 2.2, totalmente, com pouquíssimas bordas, muito parecido com a tela do Hello Watch 2. Então vou colocar aqui a pulseira para a gente iniciar o vídeo. Ele é o tamanho 49 milímetros mesmo, tá gente? Tamanho do original. Então, colocando aqui a pulseira. Dá uma apertadinha aqui nesse pinhozinho do meio para poder ela encaixar. Então, botão giratório muda as watch faces, são bem bonitas. Algumas mudam a cor. E bonitas também são a do aplicativo. O aplicativo atualizou e as watch faces dele agora estão bem mais bonitas. Outro estilo, gente, esse aqui é o mostrador que eu peguei do aplicativo. Coloca a foto na tela. Passando para o lado, tem essa telinha de atalho. De cima para baixo é a central de controle. No botão laranja, a gente vai aqui para a parte de esportes, que é bem completa, várias modalidades de esportes. Porém, não tem para a academia, para a musculação, treino de força. Passando para o lado, não vai para o controle de música. Aperta nesse botão, o giratório, para finalizar o movimento de esportes. Aqui já conta com vários estilos de menu diferente. Começando aqui com o primeiro modelo, degrau, que é o resumo de esportes. Coração, frequência cardíaca, oxigênio. Os esportes que eu já mostrei, monitoramento de sono. Mensagens de notificação. Teclado de chamadas para fazer e realizar chamadas. O estilo de menu que eu mostrei a vocês. Procurar o smartphone. Capturar foto, controle de foto, controle de música. Relógio, é o coronômetro. Jogos, são quatro jogos. Bem divertidos. E a bateria dele está ainda melhor, tá gente? Do que as versões anteriores. Calculadora. Ajuste de brilho. Meteorologia, clima. A temperatura, ele mede, então o termômetro. Aqui é o conjunto. Sobre o smartwatch, que eu sempre pergunto qual o nome do smartwatch. Apple Watch. É uma... Sempre coloco com o título, réplica do Apple Watch Ultra. Que inicia com a logo da maçã. E em seguida o nome do aplicativo, que é o X-Hounic. Já tem vários aqui no canal. Só que esse eu vou colocar que é a nova versão. Certo, gente? Então, voltando aqui para a configuração. Conjunto. Aí temos a linguagem. Vários idiomas. Protetor. Aqui a tela de descanso. Coloca ON. Trava, que é a senha. Abajur. Coloca ON. Também, que é a tela de descanso. É a mesma função essas duas, gente. Protetor de ecrã. E... Abajur. Encontro. Para você mudar a data. Tempo. Você vai mudar a hora. O brilho. Para aumentar e diminuir. Intensidade da vibração. Vibração codificada. Coloca ON. Vibração da tecla. Configuração. Perdão. É dessa aqui, ó. Você pode escolher. Aqui, redefinir e desligar. Então, são essas as funções que vêm nele. Agora, a gente vai configurar aqui para vocês verem. Eu vou... Scanear aqui para ver... A função de NFC. Mostrar a vocês. Esse modelo, olha. Ele não vem com a função de NFC. Só o da versão VV Fit. Demonstrei aqui para vocês verem que... Se vocês colocarem, escanear e não achar que é a etiqueta, é porque ele não tem a função de NFC, tá, gente? Aqui eu já baixei o aplicativo. Está conectado. Então, vou mostrar a vocês como chega uma notificação. Como realiza as chamadas. Aqui, para realizar as chamadas, olha. Vai aqui no teclado, digita o número, qual que você queira. Aqui ele está pedindo para habilitar no Bluetooth chamadas. É só ir lá aqui no Bluetooth. E procurar Apple Watch Audio, que é das chamadas e do comando de voz, né? Pronto, aqui já está habilitado para realizar as chamadas. Para mudar o áudio, se estiver saindo no relógio, você vem aqui nessa função de música e volta o áudio para o iPhone. Agora eu vou mostrar para vocês as wattfaces que vêm nele. Que são essas aqui, configuração de tema, mais mostradores. Na parte editar, você vai colocar foto, né? A parte de personalizar com foto. Olha só. Os mostradores estão bem bonitos, diferentes e todos gratuitos. Deixa eu aumentar aqui o brilho para vocês verem. Bastante mostradores e bem bonitos, gente. Nessa parte aqui, editar, você muda o wattface e também pode selecionar uma imagem da galeria. Então, isso permite. E aqui você pode colocar a foto. Usar. E já salva aqui. Olha, gente. Foto colocada. Essa aqui é a logo aqui do canal, né? Então, envio de mensagem. Aqui você vai selecionar quais as notificações que você quer receber. Se você quer todos os aplicativos que não tem aqui nessa lista, você clica nessa opção. E aqui eu coloquei os principais que eu recebo notificações. Já já vou mostrar como chega uma mensagem para vocês. Então, vou mostrar agora os acessórios. Olha só como a loja é cuidadosa. Amei, gente. Vou mostrar aqui para vocês que veio a pulseira. Pulseira de malho. Daquele outro estilo. Uma película. Uma case de proteção. E esse suporte. Esse mini suporte aqui para celular. Olha que fofo. Você pode colocar mais alto. Gente, que fofo, né? Então, vou colocar aqui essa pulseira e já volto para mostrar a vocês. Olha só, gente, como chega as notificações. Esse aqui é o relógio com 49 milímetros. Fica assim no meu pulso. E a pulseira bem bonita. Adorei, gente, essa compra. Super recomendo. Vou deixar o link para vocês na descrição. E bateria muito boa também. E resistente à água. Então, é esse nosso vídeo. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. Obrigado.